E aí galera, beleza? Tô com mais um vídeo do canal e hoje tá assistindo vocês a como eu tava se instalando no jogo Empate Pratch of Reapers, pessoal. Eu não sei pronunciar o nome do jogo direito, pessoal, mas o nome do jogo vai tá aí no título do vídeo aí, pessoal. O jogo tá pesando 3GB pra vocês tá baixando, pessoal. E vamos lá pro tutorial. Primeiro que eu vou fazer é baixar a pasta do jogo via tonte. E depois que baixar, vocês vão abrir, pessoal. E dentro vai tecer mais de isso. Se eu tiver em 27, vai precisar de dar muitos outros outros também podem estar usando em rap pra tá extraindo. Mas se você tiver em 28, 8.1 em 10, pessoal, basta dar dois cliques, pessoal. Ou então, botão direito, montar. Vendo o setup, botão direito em cima dele, pessoal. Já puxa como administrador. Aqui, pessoal, eu vou pausar a música. E aqui, o diretor vai instalar o jogo. Não mexe em nada, pessoal. E aqui, o disco onde você vai instalar o seu jogo. Não mexe em nada, pessoal. Aqui, só basta você apertar install. Aguarde aí, pessoal, que vai tá começando a instalação. Quando eu terminar a instalação, eu tô de volta. Prontinho, pessoal. A instalação do meu computador já terminou. Foi só vai rapidinho. Demorou só uns dois minutinhos. Aí você vai ter finish, pessoal. Pra finalizar a instalação do jogo. Agora aqui, pessoal, você vai vir no meu computador. Aí depois, pessoal, você vai vir na imagem BD-ROM. Com o botão direito em cima dela, pessoal. Põe nós copiar o crack. Vem abrir. Na pasta codex. Copia essa partinha. Engine. Copia. Aqui, vai criar um inclinário de trabalho. Vocês vão dar o botão direito em cima dele, pessoal. Abrir o local do arquivo. Aqui, vocês vão colar o crack. Substitua aqui no destino. E continua. Marca essa caixinha e continua. Prontinho, pessoal. Agora só basta você vir com o botão direito em cima do atalho do jogo. Propriedades. Compatibilidade. Marca essa caixinha, pessoal, se tiver demarcada. Aplique e dê ok. Prontinho, pessoal. Agora só basta você abrir o seu jogo aí que você tá fazendo sem nenhum tipo de erro. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Para copiar os próximos vídeos, marca aquela caixinha. E já deixe seu like, pessoal. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.